o dinheiro é bom dinheiro é bom para quem sabe usar para quem não sabe usar o dinheiro é muito ruim e você é um investidor não não sou investidor não e tem vontade de pensar em investir não você fez dinheiro na sua carreira assim fiz para quem não tenha nada você tendo uma casa tendo um carro bom e uma reservinha guardadinha para você melhor coisa construir não vou dizer para você um castelo vai construir uma casinha é muito é muito diferente hoje o padrão do que os caras ganham na sua época muito 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 eu nunca fui um cara que ganhei muito não entendeu não falar quanto eu ganhei não mas o que eu ganhava eu era feliz não entregava você que ganhasse milhões melhor que eu que Deus abençoe a sua vida não dá para a minha sim então por aquilo que eu fiz no futebol eu sou muito feliz sou muito grato aqui bacana que bacana você voltou depois para a Itália você falou que você veio aqui não você ficou oito meses voltou e depois você vou não aí eu fui para Portugal Portugal voltei para o Palmeiras Palmeiras fui para Portugal de novo pois voltei para o Brasil para o Corinthians para o Vasco depois eu voltei para a Fiorentina onde eu consagrei campeão da Copa Itália e depois de três depois 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 essa conquista depois de sete meses a Fiorentina quebrou aí a gente perdeu perdeu muito dinheiro entendi não gosto de falar porque eu não gosto de remover os passados mas eu perdi 12 milhões de reais na Fiorentina porque falei caraca eu quero mão para o céu e agradeço que Deus me deu saúde sim carai mas é dinheiro né irmão é muito dinheiro é muito grande sabe e aproveitando sabe que eu tava pensando na hora que você tava falando do do pessoal de hoje em dia a gente aquele aquele futebol daquela época que era o futebol raiz sabe que eu lembro eu lembro do do Viola marcando gol imitando o porco tempo lembra para você para você ver depois foi jogar no Palmeiras ele é um grande amigo meu